Tem muita moda bacana pra você que gosta de se vestir bem, mas gosta de pagar um preço super legal. Eu tô na Blessed e a gente vai separar, aliás, ela separou duas opções pra você. Regata e shorts jeans, que são duas peças coringas. A gente tá falando de coleção de verão, mas ela serve pra inverno, porque você faz uma sobreposição, fica super bacana. Shots, pôs meia, bota fica lindo, né? E as regatas, você pode pôr jaquetas, pode colocar blazer, né, pra ficar quentinha, joga uma pachimina, enfim. Agora o melhor de tudo, que além de ser super bonitinhas, diferentes e rendadas, quanto sai? R$19,90. Gente, R$19,90, tá? Mas corre que assim, chega, acaba tudo, tá? Tem preta, tem branca, tem beijinha, essa de poazinha, olha que graça, tem a cinza. São cores fáceis de você combinar e você vai pagar somente R$19,90, que é um preço muito em conta, né? Isso. Os shorts jeans, a partir de quanto? Coleção nossa, a partir de R$89,90, olha que legal esse com elástico. Bonito, com aplicação. Esse com aplicação. Mais escura, né? Esse mais escuro. Esse tem um jeans, olha, olha, as meninas aí que gostam, né, de fazer um tipo. É. Tá aqui, uma opção bacana. E essa daqui também, a partir de... R$89,90. Tá vendo? Só muita moda bacana pra você que tá assistindo a gente aqui na Blessed. E eu estou aqui na Vila Resente, dentro daquele mallzinho no Pagmenos, né? Que é a Avenida... Dona Francisca. 333, loja 33. Isso. Decorei. Então tá, e uma super dica pra você que gosta de moda é Blessed.